Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, Seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia, Eu canto a Ti uma nova canção, E seja o que for o que está diante de mim, Eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, Seu nome adorarei. Tu és amor, sempre paciente, Tu és fiel, grande é o Seu coração, Tua bondade me leva a cantar, Dez mil razões para Te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, Seu nome adorarei. Em nome adorarei. Em nome adorarei. El slow imán the moon, you know adorarei. So, seu nome adorarei. Enfim, se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda a eternidade eu vou ganhar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, Seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Amém. 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 Obrigado.